Uma troca Koukan Koukan Eu inicio uma troca Koukan o kaisi shimasu Koukan o kaisi shimasu A conversa Kaiwa Kaiwa Eu começo a conversa Watashi ga kaiwa o hajimemasu Watashi ga kaiwa o hajimemasu Un texto Bunshou Bunshou Eu mando uma mensagem Texto o soushin shimasu A conexão Tsunagari 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 Eu crio a conexão Watashi ga tsunagari o tsukurimasu Watashi ga tsunagari Un vínculo social Un vínculo social 社会的 na kizuna 社会的 na kizuna Eu estabelezo uma conexão social Watashi wa社会的 na tsunagari o kakulits shimasu Cumplicidade Cumplicidade Kyobo 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 Eu sinto a cumplicidade Kyobo o kanzimasu Kyobo o kanzimasu Kyobo o kanzimasu Uma sensação boa Ii kanji Ii kanji Ii kanji Sinto uma sensação boa Ii kanji desu Ii kanji desu Ii kanji desu Simpatia O kanzDire Istasimi asu san Å Agradeço. Agradeço a simpatia O kanzdragon Ii kanji desu Un kara kara Tai-men Tai-men Estou organizando uma reunião presencial. 対面会議を企画しています. A apresentação Presentation Presentation Eu faço a apresentação. 私が Presentationを行います. Um encontro 打ち合わせ会議 打ち合わせ会議 Estou conduzindo uma entrevista. Interviewを行っています. Há discussão その話し合い その話し合い Eu começo a discussão. 私が議論を始めます. 私が議論 Um momento 一瞬 一瞬 compartilhe um momento 一瞬 一瞬 共有します 一瞬 共有します Cumplicidade 共有 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 Communication Eu inicio a comunicação Uma troca Estou iniciando uma troca Descoberta Eu faço a descoberta Compartilhamento Sugiro compartilhar Eu estabeleço familiaridade Um gesto Gesture Faço um gesto Eu estou gestando Gentileza OYAKIRI Eu mostro gentileza Um sorriso Um sorriso Dojo Dojo Eu sinto simpatia Um link 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 Eu faço uma conexão Dojo 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 Dojo